Bom dia, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre as uvas moscadinhas, uma espécie de videira bastante resistente à maioria das pragas e doenças que acometem as videiras e, portanto, uma boa alternativa para a produção orgânica ou agroecológica de uvas. As moscadinhas pertencem à espécie Vitis vinifera. Nessas duas primeiras imagens, nós podemos observar, do lado esquerdo, um pomar de uva moscadinhas, com plantas bem vigorosas e, no detalhe, do lado direito, a gente observa uma variedade bastante produtiva. E esse pomar vem sendo conduzido sem o uso de agrotóxicos, mostrando a resistência dessas uvas a pragas e doenças. As uvas moscadinhas são nativas da região sudeste dos Estados Unidos e é cultivada comercialmente nos Estados do Sul, tendo Flórida, Georgia e Carolina do Norte os principais estados produtores. Porém, outros estados do sul dos Estados Unidos também produzem as uvas moscadinhas, tanto para comercialização de frutos para consumo ao natural, quanto para produção de vinho. As moscadinhas adaptam melhor a climas quentes e úmidos, onde as uvas europeias, que a gente comentou, as Vitis viníferas, não produzem bem. E, aqui na região da Zona da Mata, a gente vem conduzindo um pomar de uvas moscadinhas, que vem produzindo ao longo de vários anos, muito bem, sem o uso de agrotóxico, mostrando a resistência dessas videiras, a maioria das pragas e doenças da videira. As moscadinhas são resistentes à filoxera, que é considerado uma das principais pragas da viticultura, que consiste em um inseto que ataca o sistema reticular das plantas. Logo, as moscadinhas não necessitam da utilização de portas enxertos resistentes. Elas podem ser multiplicadas tanto por sementes, como por estacas, sem a necessidade de uso de porta enxerto, diferente das uvas europeias, que necessitam da utilização de um porta enxerto resistente, a filoxera, para que o pomar tenha uma vida útil prolongada. Os frutos das videiras moscadinhas apresentam um alto teor de dois fitoquímicos, o resveratrol e o ácido elástico, que vem sendo estudado e que tem demonstrado uma importância na saúde humana. Então, assim, além da resistência a pragas e doença, as uvas moscadinhas também tem um bom valor nutricional e, por isso, vem sendo ampliando a área cultivada, inclusive nos Estados Unidos. Uma característica bem diferente das moscadinhas em relação às uvas que a gente conhece tradicionalmente é a espessura da casca. As moscadinhas têm uma casca bem mais espessa. Inclusive, no Brasil, alguns viveristas chamam uma das variedades de moscadinha de uva como a jabuticaba. Eu creio que seja a variedade corte, pois, como a gente observa na parte inferior aqui, que tem um fruto do tamanho próximo de um fruto de jabuticaba e que, quando madura, ela tem uma coloração bem escura também. Eu creio que seja a variedade corte. Um ponto muito importante no cultivo das uvas moscadinhas é a escolha da variedade, pois nós temos variedades femininas e necessitam de uma outra variedade polinizadora. Então, se você instalar um pomar só com com variedades femininas, não haverá produção de frutos. E existem variedades com flores perfeitas, hermafroditas, onde ocorre a autopolinização, sem a necessidade de uma outra variedade polinizadora. Nós temos aqui citando esses dois tipos de variedades. Então, se o produtor for instalar um pomar e escolher uma variedade feminina, por exemplo, a variedade Frye, que é uma das principais variedades para a produção de frutos produtos para consumo ao natural, ele vai precisar de uma outra variedade polinizadora. Então, nós colocamos na parte inferior aqui um exemplo. Então, se o produtor quer cultivar a variedade Frye, que é uma variedade feminina, ele precisa de uma variedade polinizadora. Então, a gente está utilizando aqui a variedade de coorte. Então, na hora de instalação do pomar, a recomendação é colocar uma espaldeira, ou seja, uma linha de coorte, duas de Frye, uma de coorte, duas de Frye e assim sucessivamente. Então, a coorte pode ser substituída por qualquer uma dessas variedades com flores perfeitas para que ocorra a polinização e a formação dos frutos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as características de algumas variedades. Inclusive, são variedades muitas das quais eu já trabalhei. A Frye, que é considerada uma das principais cultivares para mesa, para produção de frutos para consumo ao natural, apresentam frutos grandes. Cor da casca bronze, quando está madura, a gente pode observar aqui, na parte inferior do lado esquerdo, tem um alto teor de sólidos solúveis, que são os açúcares presentes nos frutos, porém, apresentam flor feminina. Então, necessita de uma cultivar polinizadora. Então, não tem como a gente produzir frutos da variedade Frye usando somente a variedade produtividade Frye. A gente tem que fazer conforme foi comentado anteriormente. E é uma variedade que tem uma produtividade média, próxima de 15 toneladas por hectare. A variedade Corte, que eu creio que seja a variedade que o pessoal chama de uva e jabuticaba. É uma cultivar também para mesa. Frutos de tamanho médio, um pouco menor do que a Frye, mas um fruto de tamanho que eu considero bom. Cor da casca bem escura, roxa, quando está maduro, a gente pode observar aqui, alto teor de resveratrol, uma característica importante e flor perfeita. Então, ocorre a auto polinização e não necessita de uma outra variedade polinizadora. Então, você pode formar um pomar somente com a variedade Corte sem necessidade de colocar outra variedade. E é uma variedade muito produtiva. Chega a produzir 25 toneladas por hectare. A variedade Regens é uma cultivar também para mesa. O fruto de tamanho médio, um pouco menor do que da variedade Corte. A cor da casca é bronze quando está madura, um verde meio bronzeado, como a gente pode observar, apresenta também flor feminina. Então, necessita de cultivar polinizadora. E uma produtividade média, cerca de 20 toneladas por hectare, mais ou menos. A variedade Hunt, uma variedade que presenta um fruto de tamanho menor e bem escuro, que é utilizado na produção de vinho, principalmente produção de vinho artesanal em pequena escala. Os frutos são pequenos. A cor da casca, quando o fruto está maduro, é roxa. Alto teor de resveratrol também. E flor feminina. Então, necessita também de uma variedade polinizadora. E a produtividade, cerca de 15 toneladas por hectare. A variedade Carlos é considerada uma principal cultivar para a produção de vinhos brancos e também suco. Frutos de tamanho médio, cor da casca bronze, quando está maduro. Flor perfeita, cor da casca bronze. Então, ocorre a auto polinização. Não necessita de outra variedade. E a produtividade em torno de 20 toneladas por hectare. A variedade Magnolia, produção de fruto tanto para mesa, para vinho e suco. Então, ela tem... A finalidade dela seja tanto para consumo natural, para vinho e suco. O fruto de tamanho médio. Cor da casca bronze, quando está maduro. Forme a foto ao lado. E flor perfeita. Então, ocorre a auto polinização. Não necessita de outra variedade. E muito produtiva. Cerca de 25 toneladas por hectare. Bom, então, essas são algumas características de algumas variedades. Existem muitas outras variedades de uvas moscadínia. Inclusive, essas variedades que a gente citou são mais antigas e que eu já trabalhei com algumas delas, por isso que eu coloquei essas informações. Mas existem variedades hoje melhoradas, com características muito interessantes e com uma produtividade muito boa também. Com relação ao local de cultivo, nós podemos observar nessas duas imagens aqui, a primeira ao lado esquerdo, que o pomar está em uma área ligeiramente inclinada e bem exposta ao sol. Então, as moscadinas, elas devem ser cultivadas, como todas as videiras, em solos bem drenados e bem expostos ao sol. Então, a área ligeiramente inclinada, deve-se evitar áreas áreas muito baixas que tem problemas de drenagem e que encharca nos períodos de maior intensidade de chuvas. Do lado direito abaixo, nós podemos observar essa foto, inclusive eu já utilizei em outro vídeo, é uma propriedade aqui da nossa região da zona da mata, mostrando uma excelente área para a produção de frutas. Então, a área ligeiramente inclinada, toda mecanizada, tá certo? Então, muito interessante para a produção de frutas, frutas, inclusive de videira. Então, a área bem exposta ao sol, certo? Então, a gente já fez alguns comentários sobre a região da zona da mata mineira e as regiões de baixadas, as áreas mais baixas, apresentam geralmente um solo muito pesado, que são os ar de solos e que as fruteiras, de um modo geral, não vão muito bem. Então, a gente deve escolher uma área um pouquinho mais alta e ligeiramente inclinada e permita a mecanização. As uvas moscadinas respondem muito bem ao manejo orgânico. Como eu disse anteriormente, no início, eu conduzi um pomar de uvas moscadinas durante cerca de quatro anos, sem o uso de agrotóxicos, inclusive em alguns anos sem o uso de causas alternativas e as plantas produziram muito bem. Então, uma outra parte importante também é que durante esses quatro anos a gente fez somente adubações orgânicas e as plantas responderam muito bem. Então, a gente vê aqui sacos de compostos orgânicos e aqui na parte inferior aonde foram realizadas essas adubações que foram feitas com fosfato natural e composto orgânico. Então, a gente vê o vigor das brotações aqui. Então, realmente as uvas moscadinas respondem muito bem às adubações orgânicas e ao manejo orgânico. A gente, num detalhe aqui das plantas desse pomar que eu conduzi durante uns quatro anos, o vigor das brotações. Então, a gente observa aqui, tem nenhum problema de doença na área foliar dos ramos. Ramos muito vigorosos e quase todos eles com um cacho de uva no início de formação. E, no detalhe mais abaixo, novamente o vigor das plantas adubadas organicamente. Aqui, nessas duas imagens, a gente começa a observar diferentes fases da cultura. Na foto ao lado esquerdo acima, nós podemos observar uma pequena parreira de uvas moscadinas no estado de repouso. Então, provavelmente, essa foto foi tirada no mês de julho, mais ou menos. E, no final de julho e início de agosto, a gente realiza uma poda drástica na videira moscadina, pelo menos aqui na região da zona da Mata Mineira. E, lá para final de outubro, mais ou menos, as plantas começam a emitir novas brotações e nessas novas brotações é que vão surgir os cachos de uva. Aqui, nessas imagens aqui, dá para ver melhor as diferentes fases da cultura. Nós temos aqui uma parreira em estado de repouso vegetativo, certo? A primeira foto, do lado esquerdo, acima. Então, antes de fazer a poda de frutificação e, do lado direito, acima, aqui, a gente vê, acompanhando a seta, né? A gente vê uma planta que recebeu a poda de frutificação, que a gente comentou que é realizada no final de julho e início de agosto. Então, antes das plantas serem podadas, nós observamos aqui, ó, que durante o período de crescimento vegetativo, as moscadinhas lançam ramos bem vigorosos e bem compridos, tá certo? E, quando a gente vai fazer a poda, a gente faz uma poda drástica, deixando cerca de três gemas por ramo. Então, a gente deixa um ramo de tamanho de 10 a 15 centímetros, dependendo da distância entre os nós. Então, dependendo do comprimento do entre nós. Então, a gente vê que, em alguns casos, o ramo fica um pouquinho mais comprido e outros mais curtos, né? Então, vai depender da dimensão do entre nós, certo? Mas, a poda é bem drástica. A gente retira praticamente todos os ramos que a planta emitiu no ano anterior. Embaixo, a gente tem uma planta em início de brotação, certo? Então, aqui, a gente vê aqui, ó, um ramo com três gemas. Então, duas brotações já saindo e, provavelmente, uma outra brotação vai sair dessa gema aqui. E, depois, se a planta ficar muito enfoliada, a gente faz um desbaste de ramo. E, do lado direito abaixo, a gente vê o ramo da planta bem vigoroso e já bem comprido e com os cachos na base. A gente vê um ramo com dois cachos e outro ramo também bem vigoroso com dois cachos. Na realidade, essa fase aqui é uma fase de florescimento. Ainda não está no início de formação de fruto. Então, é nessa fase aqui, se a variedade for feminina, que ela vai necessitar do pólen da variedade polinizadora para ocorrer a polinização, a fertilização e formação do fruto, como a gente comentou anteriormente. Aqui, outras fases da cultura, né? Então, a fase, a primeira do lado esquerdo aqui, é um detalhe de uma planta bem produtiva. É numa fase de plena formação e enchimento dos frutos. Na parte do meio, a gente pode observar os frutos já em ponto de coleta, né? Então, a gente vai comentar posteriormente. A ruva muscardina tem um problema de maturação desuniforme e a gente vai colhendo os frutos de acordo com a medida que eles vão amadurecendo, tá certo? Então, a colheita é feita praticamente toda semana. E depois da colheita, mais ou menos, a colheita na nossa região da Zona da Mata, ela vai mais ou menos de final de dezembro até meados de fevereiro, mais ou menos, tá certo? E lá para final de de abril e março, a planta começa a translocar os nutrientes que estão nas folhas para os ramos, para acumular reserva, para brotar no ano seguinte. Então, as folhas da planta, lá para final de abril, mais ou menos, começa a apresentar essa coloração amarelada, significando que os nutrientes estão sendo translocados, para os ramos, e depois a planta, essas folhas vão cair e a planta fica praticamente sem folha, entrando no estado de repouso vegetativo. Então, no mês de junho, julho, a planta vai ficar praticamente sem folha. Alguns produtores que não conhecem podem achar que a planta está até morrendo, mas isso não, isso é uma característica das plantas, né, das espécies frutíferas, né, de clima temperado, né, que tem essa característica de perder as folhas durante o inverno. E na primavera, ela vai emitir novas brotações e novas folhas. Isso é normal para pêssego, para uva, para figo, como a gente comentou em outro vídeo, né. Essa é uma característica. São plantas caducifólias. Nós comentamos que, realmente, as muscadinas apresentam alguns problemas que precisam ser melhorados, né. Então, um deles aqui, a gente pode observar nessas três fotos do lado direito, a maturação desuniforme. Essa aqui é a variedade corte, né, apresentando a maturação desuniforme. Outro problema é quando a gente colhe o fruto, algumas variedades ocorrem essas cicatrizes, que a gente chama cicatriz úmida, esse ferimento na base do fruto. Porém, outras variedades já não apresentam esse tipo e a cicatriz fica seca. Então, esses frutos com cicatriz seca apresentam uma vida pós-coleta muito maior do que esses frutos. Então, nos Estados Unidos, algumas instituições vêm fazendo o melhoramento das ruvas muscadinas e um dos principais programas de melhoramento está na Universidade da Geórgia. E os objetivos do programa da Universidade da Geórgia é o desenvolvimento de cultivares, né, variedades mais produtivas, flores perfeitas, para evitar a necessidade de uma outra variedade polinizadora, cachos e bagas grandes, principalmente para frutos para consumo natural, com elevado teor de açúcares e maturação mais uniforme. Então, esses são alguns dos objetivos. também, seleção de variedades precoce e tardias. Isso para que, em uma mesma propriedade, você tenha condições de colher fruto com um maior período. Então, se você instalar um pomar com variedades precoce, meia estação e tardia, você vai ter um período de colheita bem maior e isso é muito interessante comercialmente. E também, as uvas, né, as bagas com cicatriz seca, como a gente pode observar aqui, e casca comestível. Isso, a casca comestível é muito comum nas ruvas moscadinhas, a gente consumir o fruto com casca e tudo. Inclusive, as variedades, essa pequena pomar que a gente vem conduzindo, a gente colhe os frutos e come com casca e tudo. Porque grande parte daqueles fitoquímicos que a gente comentou anteriormente, que é o resveratrol e o ácido elástico, né, eles estão, eles estão na casca e nas sementes. Então, tem, nos Estados Unidos, atualmente, tem algumas indústrias utilizando tanto a casca como as sementes das uvas moscadinhas para produzir alguns produtos nutracêuticos para comercialização. Isso é muito comum. E também, um outro objetivo é o aumento da resistência ao frio. Como nos Estados Unidos, a moscadinha vem sendo cultivada mais nos Estados do Sul, que são estados mais quentes, como a Flórida, eles, pensando em aumentar a área cultivada com moscadinhas, então necessitam de variedades mais resistentes ao frio. Então, isso seria interessante para o Brasil, para os Estados Unidos, mas não para o Brasil. Então, um dos pontos, realmente, uma das desvantagens das uvas moscadinhas é a maturação desuniforme. Isso para algumas variedades. Então, aqui, a gente tem a variedade corte, né, que a gente comentou que é uma variedade de flor perfeita, muito produtiva, tá certo? Que eu creio que seja a variedade que muitos chamam de uva jabuticaba. E aqui, mostrando que a colheita é feita somente dos frutos maduros. Então, toda semana você vem, colhe, uma, duas vezes por semana, os frutos que estão totalmente escuros, né, maduros, né, e vai fazendo isso. Então, assim, para a produção doméstica, produção em pequena escala, eu não vejo isso com um problema muito grave, tá certo? Mas, para a produção comercial, se a pessoa quer, realmente, cultivar as uvas moscadinhas em uma escala maior para comercializar, aí, realmente, precisa de entrar em contato com essas instituições que trabalham com uvas moscadinhas para identificar algumas variedades que já foram melhoradas e que não têm essa maturação muito desuniforme. Então, essa é uma das dicas, né, tá certo? Então, a gente comentou que a variedade Carlos, outras variedades, possam ser mais interessantes em função da maturação mais uniforme e a ocorrência de cicatriz seca também. As uvas moscadinhas são cultivadas tanto para produção de frutos por consumo ao natural como para vinho. E, no caso das variedades indicadas para vinho, então, as principais são Magnolia, Carlos, Noble e Durin. Então, são essas as variedades mais indicadas e o estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, é um dos principais estados produtores de vinho. Bom, concluindo, né, por que cultivar as uvas moscadinhas, apesar desses problemas de maturação, de cicatriz úmida, né, o primeiro ponto que eu acho mais interessante é a resistência a pragas e doenças. Então, tem como a gente cultivar essas uvas sem uso de agrotóxicos, muitas vezes sem uso, sem necessidade de uso, inclusive de causas alternativas, tá certo? Então, esse eu acho que é o principal ponto, tá certo? Outro ponto é que não necessita, né, de você produzir mudas enxertadas, né? Você pode produzir mudas provenientes de semente e provenientes de estacas, sem necessidade de utilização de porta enxerto resistente. Então, é o outro ponto que eu acho interessante. Outro ponto é o bom valor nutricional, com relação, principalmente, né, aos dois fitoquímicos que a gente comentou, o resveratrol e o ácido elástico, né, tá certo? E no caso de produção do mercado, né, eu vejo as moscadinhas mais, pelo menos as variedades com que eu tive contato, né, que tem realmente uma maturação mais desuniforme, que são variedades mais antigas, né, então a produção doméstica é a mais indicada. Nos Estados Unidos, o pessoal que produz as moscadinhas comercializa no sistema, né, e o PEC, né, que é o famoso colhe e pague aqui no Brasil, né, então as propriedades são instaladas próximo de rodovias e os consumidores vão para dentro do pomar e vão colher as frutas e pagar no final, tá certo? Então, eu vejo atualmente as moscadinhas mais com essa finalidade. Porém, a exploração comercial pode ser feita também, mas aí a pessoa teria que identificar uma variedade mais produtiva, com maturação mais uniforme, né, tanto para a produção de vinho, como para a produção de frutos para consumo natural. Então, exige um cuidado maior, tá certo? Fazendo uma pequena busca no Google, eu identifiquei alguns viveiros, eu nem vou citar o nome aqui, mas tá aqui na parte inferior, né, e muitos desses viveriças anunciam as moscadinhas como uva jabuticaba. Então, como eu comentei anteriormente, provavelmente seja a variedade curte e que não necessita de uma variedade polinizadora, porque é uma variedade de flor perfeita, então menos mal, tá certo? Mas se um produtor for num viveiro e comprar algumas variedades e por falta de sorte for vendido para ele variedades femininas, as plantas não vão produzir frutos se não tiver uma variedade polinizadora. Então, inclusive, esse foi um dos questionamentos de um dos inscritos aqui no canal, que falou que foi até um viveiro, mas o viveriça não soube informar qual a variedade que estava sendo comercializada. Então, eu comentei que realmente aí seria um tiro no escuro. Bom, pessoal, hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Posteriormente, eu vou fazer um vídeo sobre a propagação das moscadinhas por sementes e o outro por estacas. Por enquanto, essas são as informações que eu gostaria de passar. Um forte abraço a todos. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva para receber notificações de novos vídeos. Obrigado e até um próximo vídeo. Tchau.